Será que dei, que dei demais? Eu nem pensei Será que errei, ou não fui capaz? Já não importa mais quem corre atrás Olhas para mim, já não sou teu, esse teu mundo já não é o meu Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Onde podíamos estar Será que fui, que fui alguém Nesse teu mundo onde não entra ninguém Será que tens vontade para dar? Talvez eu tenha tempo para esperar Olhas para mim, já não sou teu Hoje o teu mundo já não é o meu Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Oh, não Andas às voltas, nas voltas que a vida dá E se tu voltas eu não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Oh, não, eu já não penso Eu já não penso Eu já não, eu já, eu já, eu já, eu já, eu não Não prometo esperar Não prometo esperar Já foi tempo de aproveitar Já não penso onde podíamos estar Onde podíamos estar Onde podíamos estar Onde podíamos estar Onde podíamos estar